29 de maio, o fardo do inconsciente. Interiormente inconsciente, existe o peso tremendo do passado que vos empurra numa determinada direção. Agora, como será possível eliminar tudo isso? Como é que se pode limpar o inconsciente do passado de forma imediata? Os analistas acreditam que o inconsciente pode ser parcial ou mesmo completamente limpo através da análise. Através da investigação, da exploração, da interpretação dos sonhos e assim por diante. Até que por fim, vocês se tornem seres humanos. Normais. Aptos a ajustar-se ao meio que te rodeia. Mas na análise existe sempre aquele que analisa e o que é analisado. Um observador que está a interpretar aquilo que está a ser observado. O que é uma dualidade, uma fonte de conflito. Portanto, vejo que a mera análise do inconsciente não conduz a lugar nenhum. Pode me ajudar a ser um pouco menos neurótico, um pouco mais gentil com a minha mulher, com meu vizinho ou qualquer outro aspecto de igual superficialidade. Mas não é disso que estamos a falar. Vejo que o processo da análise, que envolve tempo, interpretação, o movimento do pensamento, enquanto o observador que analisa aquilo está a ser observado. Não pode libertar o inconsciente. E assim rejeito completamente o processo da análise. A partir do momento em que percebo que a análise não consegue, em circunstância alguma, me libertar do fardo do inconsciente, me afasto da análise. Deixo de analisar. Então, o que foi que aconteceu? Deixou de haver um analisador separado daquilo que está a ser analisado. Ele é o que está a ser analisado. Não é uma entidade separada do que está a ser objeto de análise. Então descobrimos que o inconsciente tem muito pouca importância. E aí 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 E aí